Fala galera, beleza? Então isso aqui é o vídeo demonstrativo dessa casinha de boneca. No caso ela é toda feita de MDF. Então tem MDF de 6 e de 3 milímetros, em algumas partes. O padrão dela foi desenvolvido para boneca Barbie, que tem algo em torno de 30 centímetros, um pouco menos. Então todas as partições da casinha obedecem esse limite de altura. Então aqui também tem uma mesinha, uma cadeirinha, que são itens que eu também faço. Lembrando que se você não estiver assistindo no canal Feito de Madeira esse vídeo, porque ele pode ser postado em outros lugares. Então o canal que é mais voltado para essa coisa de artesanato, móveis, marcenaria, essas coisas, seria o canal Feito de Madeira. Então como eu já disse, às vezes ele pode estar postado em outro canal que eu também tenho. Mas aí se quiser, visita, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida também, quiser estar entrando em contato, o e-mail é o feitodemadeira.gmail.com Então essa casinha aqui, as suas principais medidas, aqui no centro ela está dando 70 centímetros. E já se considerar a caminhazinha aqui, seria 74 centímetros aproximadamente a altura, a altura máxima aqui. De largura, considerando o telhado aqui, teria 78. Considerando a parte dos cômodos, teria 59 de largura. Então aqui tem duas partições menores, que seriam 25 e a outra está com aproximadamente 30 e pouquinho, 31 mais ou menos. E em cima tem um grande, que está com 57,5. Essa escadinha aqui também, eu fiz ela para ela ser removível. Então ela é encaixada aqui, você consegue retirar. Se quiser recolocar, é simplesmente pressioná-la aqui, um encaixinho desse lado. Ela é simplesmente encaixada. Certo? Então em breve eu vou estar postando outros modelos, que agora que eu estou tendo um pouco mais de tempo para me dedicar a esse trabalho, que até então é um hobby. Esse e outros. Mas vai ter bastante coisa nova em breve. Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se inscreve no canal. Que em breve eu estarei postando mais vídeos. Falou?